Então, como foi combinado, às oito horas, a gente dá início a nossa apresentação, e quem mais aparecendo, se tiver amigos para convidar, pode convidar também, é só passar o link para eles, que eles estão aptos a entrar. Então, primeiramente, eu sou arquiteto Bel Rodrigo, trabalho com o sistema BIM há 12 anos, não só com BIM, mas com o Habit em geral, tive o meu primeiro contato na universidade, depois eu fui mudando mais e trabalhando em outros projetos, empresas. Então, eu sou formado em Arquitetura, na Universidade da Amazônia, em Belém, no Pará, e hoje moro em Florianópolis, onde eu atendo empresas, tanto em cursos de EAD, treinamento, implantação de BIM, como projetos também, faculdades, empresas, e nós somos convidados a participar. Então, dentro do nosso métier, a gente tem algumas propostas para a implementação do BIM nos institutórios de arquitetura, engenharia, tem algumas propostas que a gente coloca para eles, para eles não se sentirem perdidos de como implementar. Porque até eu, quando comecei a trabalhar com o sistema BIM, o Habit, tinha dificuldade de qual era o caminho certo a seguir, de que forma era o direcionamento para que pudesse se dar de melhor forma possível durante essa implementação. Então, eu criei uma apresentação para vocês aqui, dentro do que a gente costuma trabalhar para os institutórios. Depois, eu vou mostrar para vocês alguns projetos dentro dessa implantação que a gente fez. Como o meu foco, como eu sou arquiteto, então o meu foco mais é dentro dessa área da arquitetura. Mas também a gente tem algumas vertentes como gerenciamento de obras, com naves no O, simulação, animação, dentro de alguns outros softwares. E complementares como MIP, a parte elétrica, hidráulica, condicionada, vertentes que dá para trabalhar dentro do Habit. Então, para a gente implantar o BIM, se for precisar de algum jeito, então eu estou linkando aqui os objetivos. Então, eu falei de velocidade de projeto, falei de qualidade de projeto, que são os outros pontos essenciais para a apresentação. Outra coisa é a assertividade de projeto, então ele está tudo bem arrumadinho. Então, tem velocidade, qualidade e bem acertado. Então, tudo bem organizado, tudo bem feito. Outro ponto importante é a compatibilização de projetos. Muita gente também tem dificuldade em compatibilizar, ainda mais agora com o Habit. A ideia de pegar o MIP com a parte de estrutura, fazer esses links também, são pontos importantes na hora da implementação. A melhor coordenação de projetos. Então, ter um ordenador para projetos, que a gente vai falar daqui a pouco também. É importante ter um coordenador de projetos. Não ajuda só a ter uma boa implementação sem uma coordenação legal. Prolegiamento de obras, que a gente faz justamente com naves ou outros. No caso, eu costumo apresentar para os clientes. Que é o Pai. Que é a parte de... Que a gente faz a gerenciamento do projeto. Quantitativos para o orçamento. Esse quantitativo a gente pode fazer no Habit. Definindo os valores de cada objeto. As planilhas todas. De quantificar dentro do Habit os valores. Os orçamentos de obra. Que a gente usa também no Navisworks. Que é o 5D que a gente chama. Que é justamente... Que a gente faz a simulação do canteiro de obra. Toda essa parte de... Orçamentária também a gente faz no Navisworks. Que é o outro programa da Autodesk. Que roda também o Habit. Então eu estou focando mais nessa implementação. Depois do Habit e da Autodesk. Existem outros programas paralelos. De outras concorrentes. Mas isso... A minha parte... O meu foco maior. É onde eu me especializei mais. Foi no Habit. Depois tem o gerenciamento pós-obra. Que também é o 6D. Que a gente faz. Então é feito de todo esse gerenciamento. Faz todo esse gerenciamento dos objetivos. E por fim... A gente faz o pós-obra também. É importante. É aquela coisa... De entregar o produto bem feito. E ver como ele vai... Se encaminhar depois para o cliente. Se isso... Realmente vai agregar valor para o cliente. Se não está ganhando valor para o cliente. Então o outro ponto importante. Agora... O segundo ponto importante. É a consultoria especializada em experiente. Então o importante... Não só eu falando de mim. Mas eu falando dos profissionais competentes. Que a gente tem no mercado. De implementação de BIM. Então tem alguns outros profissionais. E aí vocês podem mexer na internet. E vão encontrar. Que também tem experiência. Então a minha experiência com o BIM. É de 12 anos. Tanto projetos de arranha-céus. Como alguns auxílios para a estádio de Copa do Mundo. Residências. Projetos menores ou maiores. De pequenos postos a maiores. Eu sempre digo que... Que não tem tamanho para implementar o BIM. Ele pode te mostrar resultados. Desde pequenos projetos. Como Casas. Minha Casa Minha Vida. Como até projetos de grande escala. De luxos. Que custam milhões de anos por andar. Então dependendo da necessidade. A gente implementa o foco. O processo de plantação envolve. Como já foi dito. Pessoas. Processos e tecnologia. Então. Pessoas. Tem que ser pessoas capacitadas. Para que façam uma boa implementação. Os processos. Como eu falei. Da organização por etapas. E a tecnologia. Como alguns casos. Maquinário. A gente vai querer implementar tudo isso. Uma máquina. Que não vai me corresponder. Dentro do meu processo. Por esses ingredientes. Torna-se complexa essa mudança. Exigindo um profissional. Que entenda cada etapa. E se dedique ao processo. De qualificar. Personalizar. E conduzir. O novo método. De projetar arquitetura. E engenharia. Então. No meu caso. Eu me especializei. Para esse tipo de trabalho. De consultoria. Especializada. Experiência. Então a experiência. Só vem com o tempo. Então. Eu posso dizer por mim. Que a experiência. É justamente implementando. E vendo. O feedback. Dos clientes. Para que a gente possa ter um. Um know-how maior. Para que a gente possa implementar. Para que a gente possa implementar. Para que a gente possa implementar. A gente chegar. E ler. Todos os melhores livros. Que tem no mercado. Do dia para a noite. Isso não funciona. Funciona. É justamente a necessidade. Do dia a dia. De estar na obra. De estar com os clientes. De estar com os clientes. Isso é super importante. Esse consultor. Será o regente. E o regente. De todo o processo. Então. Geralmente. O nome desse consultor. É VeeManage. Que gerencia todos esses processos. Na forma. No inglês. No português. É um consultor. Um especializado. Vamos falar agora. Sobre justamente. Sobre esse. Profissional. Então. Esse VeeManage. Independente do tamanho da empresa. E de suas atividades. É no início do processo. Que se faz necessário. A definição. Ou na ação de VeeManage. Como eu tinha falado antes. Independente do tamanho da empresa. É importante. Que tenha esse profissional. Ele não precisa. Ele não vai ser menos qualificado. Porque uma empresa é menor. Porque o processo. É complexo também. Na dica. Eu vou economizar. No. Organizador. E vou me virar sozinho. Porque justamente. Esse VeeManage. É o. É onde vai poder tirar. As dúvidas. Onde vai poder. Perguntar para ele. E ele vai te. Te dar uma resposta. Justamente. Ele já vivenciou aquilo. De outras formas. E a gente vai te mostrar. Um resultado diferente. Geralmente. Mais. Rápido. Para ir mais eficazes. Para chegar ao resultado desejado. Esse profissional. É por definição. Especialista em VeeManage. Então. O especialista em VeeManage. Como a definição do VeeManage. VeeManage. Modeling. Ou modelo de informação. Tem que ser um especialista. Não basta ser uma pessoa. Um usuário só de Revit. Ou só de outro progresso. Ou só de outro progresso. Como o marketing. Então. Tem que ser um especialista. Num sistema como um todo. Uma plataforma como um todo. Ele vai. Ele vai. Ter o visual. Desde o básico. Lá. Do necessário. Até o ponto final. Onde a empresa vai chegar. Entendendo dessa forma. Considerável. A ferramenta principal. Dos demais programas relacionados. Deve também. Conhecer os processos. De levantamento. Orçamento. Planejamento. E coordenação de obras. Temas de. Diretamente ligados ao BIM. Então. O BIM. Ou o Revit. No caso. Ele não é só. Para fazer maquete. Então. Ele. A gente tem que pensar. Nessas. Nessas vertentes. Levantamento. Material. Orçamentária. Planejamento. Coordenação de obras. Então. É um. É um todo. Não é só. Ah. Eu vou só fazer o bolinho aqui. Da maquete. E aí. Eu não me preocupo com. Com o volume de material. Ou orçamento. Ou custo de cada objeto. Detalhamento. Então. Não é só maquete. É. Quando esses. Quatro itens. Levantamento. Orçamento. Planejamento. Incluídação de obras. Então. Diretamente ligados ao BIM. Como em muitos casos. A empresa tem um mercado. Que expõe desses profissionais. Ele deve estar dentro da empresa. Por isso. Ele deve ser expolhido no início do projeto. Né. Então. O. Esse consultor. Vai justamente. Transformar esse profissional. Porque nem sempre. Ele vai ficar para o resto da vida. Dentro da empresa. Dentro da empresa. Né. Então. O consultor. Ele vai. Levar para dentro da empresa. E vai formar esse BIM Manager. Para a empresa. Né. Pode ter mais de um. Pode ser um especial. Que atenda essas necessidades. Para que ele possa depois. Dar continuidade dentro da empresa. Né. Então. Esse processo. Ele não é um dia por dia à noite. Né. Isso acontece. Pode levar alguns meses. Daqui a pouco. A gente vai. Vai mensurar esse tipo de tempo. E leva para. Essa implementação. Como esse processo de implementação. Deve levar meses. Ou alguns anos. Então. Dependendo da empresa. Pode levar um pouco mais de tempo. Ou menos tempo. Isso vai depender da complexidade. Que a empresa se depara. Então. Eu trabalhei em algumas empresas. De arranha-céu. Que trabalhava com prédios. Por exemplo. Então. A complexidade desse trabalho. É diferente de eu fazer uma casa. De dois pavimentos. Então. A gente tem que. Analisar todo o outro. Todo o outro. Mais complexo. Para. Ter diferentes necessidades. Então. É necessário. Que tenha esse BIM Manager. Dentro da empresa. E que ele possa. Ser fiel. A esse período todo. A ação. De começar agora. E daqui a seis meses. Ele decidir largar a empresa. Tem que ser alguém. Que realmente. Tenha. Ligação com a empresa. Do início ao fim dela. Então. Geralmente. Esse BIM Manager. É um possível. Sócio da empresa. Ou funcionário. Já consolidado. Como eu estava falando antes. Então. Não adianta pegar um. Uma pessoa. Que não fica. Presente. Daqui a. O período todo. Da empresa. Ou que ele possa. Ter um tempo. Que vale a pena. O investimento. Faz. Na implementação. Depois. Ele possa. Esse conhecimento. Para um outro. BIM Manager. Futuro. O perfil adequado. É uma boa capacidade. De comunicação. Juntamente. Com afinidade. Com tecnologia. Então. Esses são os perfis. De um bom BIM Manager. Né. Então. Primeiro. É uma. Comunicação. Quando eu pegar. Um bom profissional. Da tecnologia. Mas ele não. Não tem. Facilidade. Para se comunicar. Com as pessoas. Ele é muito retraído. Né. Então. Ele pode. Passar no processo. Mas. Para ser um BIM Manager. Ele precisa. De também. De ter uma. Se. Verbalizar. Mais. Esse tipo. De informação. Para os outros. E além de tudo. Uma. Uma. Afinidade. Com a tecnologia. Então. Talvez. Talvez. Ser uma pessoa. Eloquente. Mas. Também. Não. Não. Gostar. De computador. De tecnologia. De inovação. Isso. Complica um pouco. Para ser um BIM Manager. Então. Tem que casar as duas coisas. Então. Vamos para a próxima. Etapa. Então. A quarta etapa. As etapas. De nivelamento. E sensibilização. Então. Essa etapa. De. Uma orientação. É teórica. E registro. Processos. Aplicando atualmente. Dentro das. Equipes. Da arquitetura. Engenharia. E orçamentação. Então. É uma orientação. Que necessário. Necessariamente. Caso. É teórica. Nesse caso. Ainda ninguém. Começou a meter a mão. Em programa. Nenhum. Né. Então. A gente vai. Reunir. Todos os membros. Da equipe. E vai. Mobilizar. E vai mostrar. Para eles. A importância. Do. Do. A orientação. Do vir. Para o escritório. Como é que. Todos. Vistam a camisa. Nesse processo. Dentro disso. As equipes. Vão ser. Tanto da arquitetura. Né. Então. Não adianta. Ele. Pegar. Só uma direção. Ah. Eu vou trabalhar. Só com os arquitetos. No mesmo jeito. Não. Tem que ser todos. Então. No caso. A arquitetura. A engenharia. E a ocementação. Nesse caso. Eu. Eu. Elenquei. Três. Três. Exemplos. E podem. Existir. Mais. Mais. Dentro da empresa. Pode. A parte. Desire. A parte. Diferente. Dessa. Partido. Que está. Envolvida. Aqui. Essa etapa. Será. Feita. Através. De reuniões. E pequenas. Palestras. Interes. Enfocadas. Na disciplina. Desenvolvida. Na empresa. Então. Como eu falei. É totalmente. Teórico. É importantíssimo. Que todos participem. Nas reuniões. Todos participem. Das palestras. Para que essa implementação. Que seja. De uma forma. Organizada. Então. Eu vou. Que todos participem. Do início. Ao fim. Da palestra. Das reuniões. Para que possam. Colocar também. As suas posições. Com relação. A implementação. Do BIM. Da sua empresa. Então. Próxima etapa. Planejamento. De implementação. De BIM. Essa etapa. Uma orientação. Teórica. E registro. De processos. Aplicado. Atualmente. Dentro da equipe. De arquitetura. Engenharia. E orçamentação. Então. Aqui. A gente. Começa. A planejar. A gente. Para implementar isso. Depois que a gente. Colocou. Os pingos nos iscos. Onde todo mundo decidiu. Falou. As suas opiniões. Sobre implementação. Sobre as necessidades. Como aplicar. De melhor possível. As pessoas. Se encaixem. Porque pode ser. Que a empresa. Seja uma pessoa. De pessoas mais velhas. Ou pessoas mais jovens. Então. Tudo isso. É importante levantar. No caso. Do planejamento. Da implementação. Então. Depois de. De. Essas conversas. Reuniões. Que a gente fez. Na etapa anterior. A gente. Começa. A. Visar. Somente. O levantamento. De dados. Necessários. Para a construção. Do template. BIM. Né. Então. Esse template. Que a gente. Chama de template. Que é o arquivo. Geralmente. Uma base. Onde a gente. 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 Respondente de biblioteca. Visando todas as fáceis do projeto. E tomando como base. O projeto filosofo escolhido. Então. O que é um template? É onde virar linhas. Representações gráficas. Representação. De paredes. Todas essas. Essas necessidades básicas. Para fazer um projeto. Dentro de uma nova BNT. Né. Nossa norma. Brasileira. Por isso. Tem as. As bibliotecas. As bibliotecas. Como no REBIT. Também chama de famílias. Que são os blocos. Então. Não adianta chegar na internet. Achar que está tudo pronto. Dentro da necessidade que eu quero. Não. É preciso. Trabalho árduo. De criação. De portas. De janelas. Dependendo do. Da vertente. Famílias de vigas. Pilares. Conforme o foco da empresa. A gente vai ter que criar. Essas bibliotecas. Focando na necessidade. Para que. Não tenha que parar. Quando o processo. Para depois criar. As bibliotecas. Então. Geralmente. O institutório. Já tem um padrão. Daqui a pouco. Vou mostrar para vocês. Alguns padrões. Que a gente já criou. Para algumas empresas. Todas as fases do projeto. Tomando como base. O projeto piloto escolhido. Então. De toda essa implementação. A gente precisa escolher um projeto. Esse projeto também. Não pode ser amortado. De tempo. Ou então. Pode ser um projeto. Que já tenha sido feito. Para fazer o comparativo. Entre um projeto. Feito em um outro sistema. Como o sistema CAD. E comparativo. Com o sistema BIM. A gente pode também. Fazer uma análise. Comparativa. Lembrando. Que. O CAD. Às vezes. Já foi usado. Dez anos. Pela empresa. E o BIM. O CAM. No caso. Pode ser usado. Em dois meses. Nesse comparativo. Também. Pensando. Nessa. Diferença. De tempo. Entre uma coisa e outra. Então. Para poder pesar as medidas. Não só. Pensar. Ah. Usa dez anos. Faça muito mais rápido. Do que esse. Você já usa dez anos. Então. Não. Tem como comparar. Mas mesmo assim. Vendo a experiência própria. O resultado. É muito mais rápido. Depois do projeto escolhido. É tão somente entender. Como a produtora espera. Ver a expressão gráfica. Dos seus projetos. Justamente. Como método de orçamentação. Das várias famílias. Que compõem o projeto. Então. Aqui eu botei como exemplo. Uma produtora. Mas pode ser qualquer outro. Seguimento. Da área. Pode ser o próprio arquiteto. Que presta serviço. Para a construtora. Por assim seja. Então. A gente vai definir. Como é que custa. Cada objeto. Cada objeto. Quadrado. Definir. Cada porta dessa. Custa tanto. Cada janela. Custa tanto. Fabricante é tal. Então. Tudo isso. É implementado. No início. Eu fico. Aqui também. Melhor definido. Os objetivos. Da implementação. Objetivos da implementação. Do BIM. É a etapa mais importante. Por dar a estrutura. Para a construção. Do template. Direciona. O conteúdo programático. Dos treinamentos. E a condição. De mensurar. Os planos. Para a conclusão. Da etapa. Foi o que eu já falei. Elaborada. Através de uma série. De reuniões. Que envolve. Os profissionais. Ligados. A ordenação. Arquitetura. Orçamento. Instalações. Estrutura. Então. A gente vê aqui. Já tem mais pessoas. Envolvidas. Então. Tem a coordenação. Tem a arquitetura. Tem o orçamento. Tem as instalações. Tem a parte. E estrutura. Essa etapa. Monta o quadro. De atividade. A serem desenvolvidas. E organizadas. Então. Esse caso aqui. São todos os segmentos. Envolvidos. Então. Dependendo da estrutura. Pode ter. Mais elementos. Ou menos elementos. Conforme. O seu modelo. Sua importância enorme. Pois criará condições. De elaborar a agenda. Apresentação de resultados. Período. De treinamentos. E peças-chave. Então. É importante. Montar essa agenda. Para que todo mundo. Se organice. Para que todo mundo. Participe. Porque se alguém. Falta naquela hora. Vai ficar pendente. Vai ficar um buraco ali. Daquela. Implementação. E também. Apresentação de resultados. Então. Eu estou ali. Acompanhando. Né. Planejando. E depois mostrar. Para o resultado. Do que eu estou fazendo. Todo momento. Então. É um pouco. Uma sante. Mais repetitiva. Mas é necessário. Mostrar todo momento. Aí. Pode ser de. De. Semana em semana. De mês a mês. Conforme se organizar. A gente vai implementando. E vai dando as informações. Etapa de uma. Orientação teórica. E registro de processos. Aplicados atualmente. Dentro das. Da equipe de arquitetura. Engenharia e orçamentação. Né. Então. Feito toda essa análise. Vai sempre. Se mostrando resultados. Então. Para que. Visa. O levantamento de dados. Necessário. Para a construção. Templente. Vim. E corresponder esse biblioteque. Então. Tudo isso. É importante. Porque é justamente. Criação desse template. E das bibliotecas. Né. Então. É super importante. Essas. Esses dados. De medida. Porque a gente pode fazer. Por exemplo. Uma. Uma caixa de energia. E fazer subfamília dela. Né. Tanto por tanto. E já criar. Já sabendo. Que a. A caixa de energia. Pode ter variado. Semanhos. Então. Já criou. Alguns resultados diferentes. Para que não possa parar. A construção. Por causa de uma. Um. Um. Componente. Aqui também. É melhor. Definir. Os objetivos da implementação. Então. Aqui. Mais ainda. Dendo. É. A infância. A o. Os objetivos da implementação. Né. Então. Não. 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 Saber. Onde quer chegar. Né. Todo mundo está falando de BIM. Então. Eu vou botar o BIM. No meu escritório. Mas não sei. Para onde vai levar. Onde vai chegar. Isso tudo. A etapa mais importante. Poder a estrutura para a construção do template. Direção do conteúdo para o treinamento. E dar condições. De mensurar os prazos. Para a conclusão da etapa. De cada etapa. Então. A gente viu. Que essa etapa de planejamento. É super importante. Então. Vamos para a próxima. Que é a construção do modelo BIM. No caso. Template. E biblioteca personalizada. Para o projeto dos regras. Tanto. 4D. E 5D. Tanto a parte de orçamento. E gerenciamento da obra. Aplicando as definições de pranchas. Simbologias. E métodos. Será criado um arquivo. Modelo RAD. Com característica da construção. Bem como ajustes personalizados. De componentes. Segundo a necessidade do cliente. Então. Na internet. Já encobre. Modelos. Justamente feitos. Pela caixa econômica. Alguns template. Minha casa. Minha vida. Por exemplo. A gente usa. Se baseia nele. Para fazer o projeto. Mas aí. Ele está focado. Para Minha casa. Minha vida. Então. O ideal. Organizar toda essa biblioteca. E esse modelo de projeto básico. De template. Para que possa ser feito. De uma forma organizada. Então. Aplicando as definições de pranchas. Simbologias. E métodos. Será criado um arquivo modelo. Esse modelo. BIM. Biblioteca de componentes. Administrado por um único profissional. Escondido pelo escritório. Como base. No conhecimento. O conhecimento. Alvançado. As ferramentas. Revit. Será usado. Por cada novo projeto. Ou institui. Ou de uma plataforma. Vim. Então. A gente vai. Encarregar um profissional. Né. Que vai estar. Focando. Para criar. Essas simbologias. E essas bibliotecas. Né. Não necessariamente. Precisa ser um. Se for uma demanda. Muito grande. Pode ser. Aumentar. Esse número. De profissionais. De criação. De bibliotecas. De template. E aí. Diferente. Onde muita gente. Acha. Que é um trabalho. Que dá para colocar. O estagiário. Por exemplo. Esse trabalho aqui. Ele é. Um profissional avançado. Não. Um profissional básico. Um profissional. Que vai necessitar. De ter muita precisão. Nas criações. Das famílias. Porque elas precisam. Ser paramétricas. Elas precisam. Ser bem organizadas. Para que possam. Ser bem implementados. Então. Não adianta. Eu pegar o estagiário. E ele fazer tudo errado. E ao invés de me. Ele vai estar me prejudicando. Eu vou usar. Aquela porta. Aquela porta não está. Encaixando com a parede. Porque ela não está. Regulando. Conforme a largura. Então. Se eu quiser. Mudar. O tamanho da porta. E ela vai. Ficar pequena. Do mesmo jeito. São sérios. Que são precisos. Criar parâmetros. Parâmetros de materiais. Parâmetros de dimensão. São parâmetros necessários. Então. Não basta. Ser qualquer profissional. Porque sou profissional avançado. Com isso. Os projetos serão. Um presente grau. De qualidade. E desempenho. Para ter dois históricos. Benefícios. Esperados. Com migração. Da modernização. Então. Então. Nesse caso aqui. É super importante. Que todo mundo se qualifique. Que todo mundo. Tira consciência. E se não fizer a coisa. De forma organizada. Vai ser. Tempo gasto. Dinheiro gasto. Por água abaixo. E ainda coloca o conceito. Da tecnologia. Da implementação. Para o vizinho. E não funciona. Então. Tem que a gente falar. Eu. Eu não uso o Revit. Porque não. Não tem apresentação. O que eu desejo. Dentro do meu escritório. Não tem confiliação de linha. Não tem confiliação de impressão. Então é diferente do que eu costumava trabalhar. Então é importante. Que isso seja de uma forma organizada. Obrigado. 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 Depois de toda essa parte geral, a gente entra com os treinamentos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto